Boa tarde a todas e todos, quero cumprimentar todos os parlamentares que me antecederam nessa tribuna, cumprimentar nosso presidente em exercício, nosso querido deputado Jânio Mendes e queria de uma forma muito breve fazer algumas reflexões sobre os temas que tratamos no decorrer das sessões dessa semana que hoje se encerra. Tivemos aqui a oportunidade de examinar dois projetos encaminhados pelo Poder Executivo e é curioso que quando lemos o texto que apresenta as justificativas para o encaminhamento desses projetos, tive uma sensação, deputado Jânio Mendes, que a assessoria do governador tem uma certa dificuldade de apresentar novos argumentos para os projetos que encaminham. Porque os dois projetos, no seu texto inicial, nos seus dois primeiros parágrafos, eles apresentam os mesmos argumentos. A baixa arrecadação, o PIB negativado do Estado do Rio de Janeiro, a questão da necessidade de novos investimentos, a dificuldade que a Secretaria de Fazenda tem de manter ativo as áreas produtivas, a dificuldade do pagamento dos salários e nesse sentido foram apresentados dois projetos cuja iniciativa não era a outra de aumentar a arrecadação. Um deles, aquele se refere ao imposto, ao ITD, ao imposto de transmissão. E nesse sentido, falo desse projeto porque não podemos, de uma forma muito pontual, ou apenas ter como forma de arrecadação o aumento da tributação. Então, o que dizia aqui na justificativa do governo do Estado é que o Estado do Rio de Janeiro tinha o pior índice de arrecadação e que perdia cerca de 6 bilhões ao ano, mas na verdade se abenece que era dita pelo governo de que o Estado do Rio de Janeiro, no que se refere ao ITD, era uma mais, a faixa de isenção era uma das mais altas e a sugestão aqui era que a isenção alcançava 100 mil UFIS, mas e com isso não aumentava a competitividade do Estado, não gerava emprego e renda, não atraía investimentos. Mas há que se ter efetivamente uma outra forma de arrecadar que não seja apenas o aumento da tributação. Por isso, de uma forma muito feliz, assistimos aqui o acolhimento da nossa emenda e a discussão que se travou no Correio de Líderes, deslocou a faixa que era inicial da isenção de apenas 15 mil UFIS e passamos então também tendo a nossa emenda acolhida para a faixa de 60 mil UFIS. O outro projeto que tivemos aqui a oportunidade de examinar é a questão dos recursos do pagamento decorrente de precatórios. É fato sim que já há uma legislação federal que reduz esse prazo para dois anos, é fato sim que tínhamos anteriormente o prazo de 10 anos, mas também numa grande discussão, numa grande reflexão no Colégio de Líderes, nós conseguimos estender esse prazo cuja discussão inicial era de dois anos, conseguimos defender que esse prazo ficasse no mínimo em três anos, mas também conseguimos uma emenda, emplacar a nossa emenda que tinha uma única preocupação. Antes de abdicar desse direito pela inércia, que aquele detentor do direito tivesse a possibilidade de ser notificado por oficial de justiça e ter o prazo de 15 dias para fazer o levantamento do valor respectivo do precatório. Quero dizer, por exemplo, um exemplo que vivenciamos na Polícia Civil, em que um grupo de delegados esperou 20 anos para receber o seu precatório. Então, para mostrar como é difícil receber um direito garantido numa decisão judicial. Foi muito bom que a gente tivesse o cuidado de aumentar esse prazo de dois para três anos e foi melhor ainda que nós garantíssemos transparência e efetividade na indicação do direito para aquele que é o seu real detentor, se não vivo, aos seus familiares, que muitas vezes desconhecem a existência desse direito financeiro. E, finalmente, ontem, examinamos aqui o projeto do deputado Dionísio Lins. Nesse projeto do deputado Dionísio Lins, embora um projeto autorizativo, embora essa seja uma matéria do âmbito do Poder Executivo, o que pretende o deputado Dionísio Lins é tirar o véu das UPPs, é discutir a efetividade das UPPs. E o que ele pede é que a área das unidades de polícia pacificadora fiquem submetidas ao batalhão aonde está inserida aquela área territorial. Quero lembrar aqui que em audiência pública realizada pela Comissão de Segurança Pública, com a presença do secretário Roberto Saia e do comandante da Polícia Militar, nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir do próprio comandante essa decisão de não estabelecer mais um comando intermediário para as UPPs e colocar as unidades de polícia pacificadora subordinadas ao batalhão da área. Na fala do comandante geral, isso daria serenidade e operacionalidade para as atuações daquela UPP. Não havendo necessidade da UPP pedir um apoio ao comando geral e sim o próprio batalhão com a sua energia, além do quantitativo das UPPs, o próprio batalhão poderia estar socorrendo a UPP. Então, eu espero verdadeiramente que não haja qualquer tipo de veto a esse projeto, já que na fala do próprio comandante geral da Polícia Militar, Coronel Volney, essa seria uma ideia, um interesse da própria Polícia Militar. Não posso deixar de lembrar que ainda há servidores públicos sem receber o salário de agosto. Não posso deixar de lembrar que o comandante geral, numa entrevista, disse que 3 mil policiais das UPPs iriam ser redirecionados para os batalhões das áreas, para os batalhões convencionais. Não posso deixar de lembrar que já passados dois meses da declaração do comandante geral, que esse remanejamento ainda não aconteceu. Então, ainda continuamos aguardando esse remanejamento de 3 mil homens, seja para os batalhões da cidade do Rio de Janeiro ou da grande religião metropolitana, que alcança aí a nossa querida Baixada Fluminense, o município de Niterói e de São Gonçalo. A desculpa que apresentou em recente audiência aqui, uma representação do comando geral, era a situação da Rocinha. Mas a situação da Rocinha conta com o apoio das Forças Armadas, a situação da Rocinha conta com o apoio da Polícia Civil, portanto, nós esperamos que em breve a fala do comandante geral, do remanejamento de 3 mil homens, aconteça, porque é necessário o fortalecimento desses batalhões para o enfrentamento da grave crise na segurança pública. Ao me despedir, eu quero resgatar aqui uma fala já trazida durante a discussão de um projeto, que foi uma grande pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos de Violência, que examinou a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Londres. Já estou encerrando, senhor presidente, para dizer que a cidade de Londres conta com uma população de 8 milhões de pessoas, enquanto que a cidade do Rio de Janeiro conta com uma população de 6 milhões, mais de 6 milhões de pessoas. Só que a cidade de Londres conta com 500 policiais dedicados exclusivamente para resolver os casos de homicídio. Ao contrário, que a Delegacia de Homicídio da Capital conta apenas com 208 profissionais, incluindo delegados, agentes, peritos, para a solução dos problemas do homicídio na capital do Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, entre 21 e 27 de agosto, foram registrados no estado do Rio de Janeiro, em apenas praticamente uma semana, 84 mortes violentas. Sendo que dessas 84 mortes, 25 já têm a identificação do seu autor. Foram realizadas 27 prisões, mas ainda 39 mortes constam ainda com o autor desconhecido. Enquanto que, em Londres, a solução dos crimes de morte com a identificação de autoria conta com 90%, os índices do Rio de Janeiro são de apenas 30%. E a gente quer também dizer que, enquanto a cidade de Londres conta com 8 milhões e 700 mil habitantes, a cidade do Rio conta com 6 milhões e 300 mil habitantes. Embora haja uma diferença de 10 vezes mais policiais londrinos para resolver os casos de homicídio do que na cidade do Rio de Janeiro. O que mostra que é preciso investir na polícia civil se nós quisermos enfrentar a grave crise que assorga a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.